Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem falha é o Mário Rosa, sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal e hoje como prometido trago o review comparativo dos dois amassos da coleção SH Figuarts de Dragon Ball Super os amassos normal e os amassos em sua versão potara que é a fusão do Black com os amassos antes de começarmos o vídeo comparativo de hoje quero dar um salve especial para todos aí que assistem meus vídeos e já peço a vocês que deixem seu like, ajudem a compartilhar meus vídeos e se inscrevam no meu canal caso você não seja inscrito e ativem o sininho ao lado do inscrever-se para terem notificações de novos vídeos aqui no canal beleza? então bora começar o vídeo comparativo de hoje vou primeiro mostrar as caixas dele vou deixar ele de lado aqui as figuras por enquanto olha galera, como podem ver as duas são as novas padrões aí da SH Figuarts começando desde lá do Goku Awakening que é as figuras 2.0 aí começando com essas caixas aí bom galera, a primeira coisa que dá para notar nas caixas é a sua cor também que é a cor predominante roxa dois tons de roxo aí da caixa e as imagens aí bem bacanas mesmo muito legal essas caixas no início eu não gostava muito desse novo padrão mas acabei gostando sinceramente galera, muito legal mesmo e dessas duas caixas o que eu acho mais legal entre esses dois amassos da caixa é o normal que eu uso amassos que é a figura exclusiva dos Estados Unidos pois bem, já aí mostrei a caixa comenta aí nos comentários o que vocês acham, qual a caixa dos amassos mais bonita aí deixa aí nos comentários ok galera então antes de falarmos mais das figuras aí hora de falar dos acessórios ok em que cada um desses dois amassos aí vem esse aqui acompanha a auréola né como eu já tinha mostrado no nível dele e a parte aqui das costas que encaixa que também é um acessório certo que já deixei ali nas costas e essa é a quantidade de acessórios aqui sendo três faces extras uma parte do pescoço que é metade roxo metade verde cinco mãos extras e o braço grande roxo sendo que o normal acompanha apenas isso três heads extras e dois pares de mãos apenas como eu havia comentado no review dele a Bandai poderia ter mandado mais acessórios nele até no blister cabia pelo menos a luva e o effect de key que seriam essenciais nessa figura mas infelizmente não mandaram e ainda por cima essa figura é exclusiva de evento lá dos Estados Unidos será vendido apenas lá eu consegui apenas porque eu fiz a pré-venda aí com o amigo Diogo Augusto que traz várias figuras num bom preço mesmo pois bem antes de falarmos mais comparar a tonalidade da pele entre os dois amassos deixa eu focar a câmera como vocês podem ver é a mesma tonalidade de verde muito legal mesmo os olhos até são praticamente da mesma cor como vocês podem ver e observem que desse potar aqui não tem o verde forte ao redor da boca dele já que esses amassos vem certo comparação aí entre as mãozinhas apenas aí da cor são as mesmas cores então dá pra trocar de um pro outro as mãos sim certo galera então chega de falar de acessórios bora falar desses dois aqui primeira coisa que dá pra ver a diferença deles é no cabelo já que eles que esse aqui usa fusão com o black fica desse cabelo assim metade branco que é dos amassos e metade desse cabelo assim que é do black e também a roupa dele tem umas pequenas diferenças que é a cor e a faixa que colocaram certo as únicas diferenças que tem nesse aqui o resto é a mesma coisa só a reaproveitamento até a perna aqui é a mesma só pintada de azul certo galera lembrando galera que esse aqui certamente vão aproveitar desses amassos aqui pra fazer aquele gorrão com a roupa de Kaioshin lá da Sagabu certo provavelmente vão reaproveitar desse aqui quando eu fazer ele muito da hora esses amassos eu gostei bastante de ambas as figuras eu recomendo pra vocês aí entre essas figuras dessa aqui é difícil decidir qual é o mais bonito de um pro outro eu sinceramente gostei mais desse aqui apesar desse aqui ser imponente aí na Saga Black não deixa de ser bonito também mas entre escolher um desses dois amassos pra ser o mais bonito da coleção eu sinceramente gostei mais desse aqui tá galera e aí qual é a opinião de vocês entre os dois amassos qual vocês acham o mais bonito entre os dois aí comenta aí nos comentários aí certo galera muito da hora esse zamaço se você não tiver nenhum zamaço até agora na coleção se você quiser pegar um pega esse aqui além de vir mais acessórios ainda tá um preço mais em conta do que esse aqui que é exclusivo lá dos Estados Unidos certo e tá num preço elevado esse aqui e ainda por cima vem poucos acessórios então recomendo você fortemente pegar esse aqui que tá num preço mais em conta certo galera pois bem esses zamaço repetindo de novo são muito da hora gostei de ambas as figuras são muito top aí pra coleção pra quem já tem o Black e o zamaço botaram pra completar o time lá do plano zero humanos é necessário ter esses zamaço mas relembrando também que a DF também já tá fazendo o deles então muita gente vai pegar o da DF pra não pagar muito caro nesse que vem poucos acessórios certo galera então é isso esse foi o review comparativo entre os dois amassos da coleção que são muito top pra coleção da saga Black certo então é isso fico por aqui já deixe seu like compartilhe e se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sininho ao lado do inscrever-se para ter notificações de novos vídeos aqui no canal beleza galera então é isso até a próxima galera um forte abraço pra vocês tchau